Como você viu aí no título, eu vou fazer uma análise e contar a minha experiência com essa Android Box, a T95 Max. Você já tá vendo aí o unboxing dela, né? Ai, que bonitinho! Não tem nada demais, tá? É só uma caixa que você tira ela lá, tem um cabo HDMI curtinho e a fonte que liga ela na tomada pra funcionar. E aí agora você tá vendo as características dela. Ela tem a 10x10, tá? Ela tem 10 de comprimento, 10 de altura. Ou melhor, 10 de largura e 10 de profundidade. E de altura, eu não sei, deve ter 1,5cm. Ela tem duas entradas USB, uma delas é 3.0, saída HDMI, uma entrada RJ45, saída áudio e vídeo, daqueles antigos que ninguém mais usa. E a entrada pra fonte. Ah, e a entrada pra cartão de alta velocidade, que dá pra você colocar cartões bem rápidos aqui que ela consegue, tá? Consegue ler. Eu comprei a de 4GB de RAM e 64GB interno pra poder encher de jogo, tá? O meu propósito com ela é jogar. É comprar um aparelho que fosse rápido e fácil pra eu poder sentar no sofá, pegar o controle, ligar e jogar, entendeu? Era esse o meu objetivo. Porque eu trabalho no computador. Então, normalmente, tá todas as minhas coisas abertas aqui, né? Que eu tô trabalhando. Então, tá aberto o Android Studio ou Visual Studio. Tá aberto o emulador. Os sites, né? Stack Overflow, tudo aberto. Tem o ChatGPT aberto também agora. Porque o ChatGPT ajuda demais. Então, assim, é muita coisa aberta. E pra eu jogar, eu tenho que fechar tudo. Depois eu tenho que, antes de fechar, eu tenho que guardar tudo que eu tô fazendo, né? Guardar as páginas que estão abertas. Fechar tudo. Depois abrir tudo de novo. Carregar. Nossa, é muito chato. E faz muito tempo que eu não tenho esse prazer, né? A última vez que eu tive um videogame foi o PlayStation 2 há 10 anos atrás. Eu tenho ele ainda, mas eu não pego mais pra jogar, né? Então, assim, eu queria ter esse prazer de novo, sabe? De ter essa praticidade de sentar no sofá, pegar o controle e ligar e jogar. E eu já vou te adiantar que se você tá querendo comprar ela pra assistir Netflix, HBO Max, Prime, Disney, etc. Esquece. Porque apesar de ela ser Android, ela não é licenciada pelo Google. Então, esses sistemas de streaming, eles não vão funcionar com a máxima capacidade ou nem vão funcionar como é o caso do HBO Max, tá? Então, esquece. Se você quer comprar uma TV Box pra assistir TV, é melhor você comprar uma Mi Box, um Mi Stick ou Fire Stick. Algum desses aí que são licenciados, tá? Porque aí a Netflix vai tá em 4K, funcionando certinho em 4K, HBO vai funcionar, vai tudo funcionar. A Netflix na T95 vai tá no máximo em 480p, tá? Então, esquece, esquece pra assistir streaming, esquece. Ah, mas IPTV, pelo amor de Deus, né? IPTV? Nossa, que porcaria que era o tal de IPTV. Ainda mais se foi um IPTV pirata. Ficou tudo, imagem ruim, tudo quadriculada, zoada. Hoje em dia, ninguém mais tem tempo pra nada, vai. Se a gente tem uma hora por dia livre, é muito. Aí você vai lá e vai ligar uma TV pirata pra assistir, em qualidade de lixo, todo cheio de quadriculado. Puta, para com isso. Assina um sistema bom de streaming, assina aí. O Prime, o Prime é R$12,00, é baratinho. HBO lá, R$13,00. Coisa barata. E tem coisa de qualidade. Melhor você pegar um sistema de streaming assim, do que você ficar pagando TV pirata, pelo amor de Deus. YouTube tem um monte de coisa boa, de graça, que é só você ver propaganda. Ou você assina lá o YouTube Premium e acaba propagando. Você assiste um monte de coisa boa, de graça. E tem até alguns canais que são via satélite, por exemplo, o History e o Discovery, que liberam vários conteúdos deles lá de graça no YouTube. Você só clica lá e assiste o conteúdo completo. Muito melhor do que você ficar pegando IPTV. Nossa, para com isso. Para com esse negócio de IPTV, pelo amor de Deus. Pega um negócio bom, de qualidade aí. Para de gastar seu tempo com porcaria. Então, enfim. Se você está pensando em pegar uma TV Box, tipo essa T95, pra assistir, pra ficar olhando lá, esquece. Esquece. Se você quiser, pega uma Mi Box, que tem um desempenho muito legal. Eu tenho uma Mi Box há anos, que está lá com meus pais. Excelente TV Box. Funcionam todos os streams numa boa. Tudo em Full HD, que a TV da deles é Full HD. Então, funciona tudo em Full HD. Bonitinho, tá? Pega lá a Mi Box. Pega a Mi Stick. O Fire Stick da Amazon. Pega outro, tá? Pega o licenciado que tem Android TV de verdade. Esse aqui, ele tem uma mistura de Android TV com Android de tablet. É uma mistura meio esquisita, assim. Parece um meio um Frankenstein. Então, eu não sei exatamente como que eles fizeram isso. Se eles misturaram realmente dois sistemas. Ou se eles pegaram Android TV. Só que, como licenciado, ele acaba perdendo as funções. Eu não sei. Eu não sei. Só sei que, se você está com esse propósito de pegar ela pra assistir coisas, esquece. Agora, se for pra jogar, aí já é mais interessante, tá? Ela tem um desempenho legal pra jogos. Não é uma maravilha. Ela tem um desempenho ok, aceitável. Vários jogos rodam bem nela. Não vai rodar no máximo do desempenho, dos gráficos, não. Eles vão rodar bem, tá? Tem jogo que não vai rodar. Por exemplo, o Asphalt 8. Eu instalei lá. Ele não consegue baixar os pacotes. Eu só consegui jogar a corrida gratuita lá. Só. É a única coisa. E travado. Tudo zoado, tá? Então, você está vendo aí. O vídeo está bem, bem travado. Não é o YouTube que está travando. Nem seu celular ou computador. Sei lá onde você está assistindo. Não é. É o jogo mesmo que está travado. Eu estou capturando. Eu capturei todas as imagens da TV Box com essa placa de captura aqui. A Easy Cap Game Raw, tá? Essa placa de captura tem vídeo aqui no canal review dela. Vou deixar aí no card, tá? Você clica no card e assiste. E ela é muito boa, essa placa de captura. Ela captura tudo em 1080p, 60fps. De boa. Então, se está travando, acredite em mim, é Android Box, tá? Mas, enfim. Outros jogos funcionam até legal. Só que nem todos estão disponíveis na Play Store. Eu acredito que é porque esse aparelho é reconhecido como um aparelho com root. Então, se tiver root, tem jogos aí que não permite você jogar. Porque o root possibilita a pessoa usar cheat. Possibilita a pessoa modificar o jogo e ter vantagem, sabe? E gente idiota, né? Que faz isso. Gente bosta que faz isso. E aí, acaba estragando toda a experiência. E aí, acaba impedindo que pessoas que têm root no aparelho possam acessar. Eu acredito que seja isso, tá? Então, alguns jogos não estão disponíveis na Play Store para baixar para essa Android Box. Mas aí, eu resolvi, entrando no Google, baixando lá o xapk dos jogos e colocando na Game Box. Funcionou normalmente, tá? Então, você tem essa opção. Baixar o APK fora do aparelho pelo Google e ir colocando lá. Beleza? O desempenho é ok. Não é lá muitas coisas. Mas é... Dá para jogar, tá? Dá para jogar. Agora, RetroArk, esquece. Esquece o RetroArk porque, assim... Se você jogar ele cru, ele vai funcionar. Mas se você começar a usar shaders nele, já vai ficar tudo travado. Vai ficar enroscando. Eu tentei colocar o ScaleFX, que é o shader que eu mais gosto para jogar esses jogos antigos. Não funcionou direito. Ficou meio travado. E o que deu a entender é que a GPU da T95 não conseguiu passar por todos os passes, todas as etapas do shader. Então, parece que parou no meio do processo ali. Ficou meio esquisito. E eu acredito que, seja por limitação mesmo da GPU e tal, eu falo, ok, vou dar uma colher de chá. Por que eu vou instalar o Emuelec? E aí, veio a minha segunda decepção. Porque eu não falei, eu esqueci, porque eu já estou gravando esse vídeo pela quinta vez. Não estou conseguindo sair do lugar. Mas, enfim. Eu tive três decepções com essa TV Box. A primeira é porque os jogos, certos jogos não estavam disponíveis. Mas eu consegui resolver entrando no Google e baixando o APK de lá. A segunda decepção é porque o shader não funcionou no RetroArk do Android. E aí eu fui para o Emuelec para resolver. Só que aí, também não funcionou no Emuelec, tá? O shader ScaleFX não funcionou. Ficou muito travado, muito zoado lá. Não conseguiu também ir até o final da etapa. E eu gosto muito desse shader, porque olha só a diferença entre o jogo original e o ScaleFX. Olha isso. Porém, um shader funcionou na T95 pelo Emuelec, que é o Scale2X. É o Scale2X. Que, ok, não é o ScaleFX. Mas já melhora legal a imagem. Fica bonitinha, tá? Mas olha a comparação do jogo original, Scale2X e ScaleFX. Olha isso. E ainda tem uma evolução do ScaleFX, que é o Scale9FX, que é para Vulkan. E olha só como é que fica. Fica parecendo que é vetor, né? Fica parecendo o que foi feito no Inkscape, no CorelDraw, no Illustrator, sei lá. Os gráficos ficam muito legais. Parece que o jogo foi feito, desenhado à mão nesses últimos tempos, sabe? Que não é um jogo da década de 90, isso é um jogo atual. Nossa, é um shader muito legal, eu gosto muito dele. Mas infelizmente não rodou na TV Box, não deu certo. Mas o Scale2X deu certo, ele rodou o jogo, ficou legal. Não é o melhor gráfico do mundo, mas ok, ficou aceitável, ficou legal. Ah, Matheus, mas você sempre fala que gráfico não importa? Como assim você está reclamando agora? Não é isso. É o seguinte. A imagem do jogo importa, mas não é a coisa mais importante num jogo. A coisa mais importante é a mecânica. Um jogo sem gráfico você consegue jogar. Um jogo sem mecânica você não consegue jogar. Um exemplo disso são os jogos de Atari da década de 80 que são divertidos até hoje. Se você pegar lá o River Raid, Mega Mania, Keystone Capers, Hero e muitos outros jogos você consegue jogar até hoje. Mesmo sem gráfico nenhum, mesmo aquela coisa tudo pixelizada, uma resolução minúscula, você consegue jogar e se diverte até hoje. Não precisa ter gráficos de última geração para você se divertir. Se o jogo tiver uma boa mecânica, tiver um bom desafio e tal, você consegue se divertir. É claro que um jogo é um conjunto de várias coisas. Ele tem que ter uma boa mecânica, uma boa jogabilidade, um bom Lego Design, um bom desafio, um bom motivo para você estar sendo desafiado e tentar atingir esse desafio. Também tem que ter uma boa imagem. Não adianta o jogo ter uma imagem regaçada, toda zoada. Você não vai se divertir, o jogo vai ser irritante. Mas um jogo que tem boa mecânica e maus gráficos, você consegue jogar. Um jogo que tem bons gráficos e uma mecânica ruim, você não consegue jogar. Você desiste. Mesmo que o jogo seja muito bonito, você vai desistir, porque o jogo tem que ser jogável. Então, pega lá o Adventure da Atari. É muito bom esse jogo, é muito bom. Os gráficos são terríveis. O personagem é um quadradinho amarelo, a espada é um negócio zoado, o dragão é um negócio zoado. Porém, o jogo é divertido. Então, sim, os gráficos não são tão importantes quanto a mecânica. A mecânica é muito mais importante para um jogo. A mecânica é a coisa mais importante para um jogo. Só que, eu penso o seguinte. A gente está em 2023. Esses jogos são de 1990, 90, 80. É pedir demais que um jogo de 30 anos atrás tenha um gráfico atualizado? Será que é pedir demais que os hardwares de hoje consigam fazer o gráfico ficar um pouquinho melhor? Eu acho que não. Essa TV Box aqui, ela tem um processador legal, ela tem uma GPU interessante, mas ela não deu conta de deixar os gráficos na melhor qualidade que eu acho. Com um shader mais legal aí. Mas tudo bem. Não tem importância, tá? E assim, quando eu gravei esse vídeo pela segunda vez, e essa é a quinta vez, eu só falei dos pontos negativos da TV Box. Mas ela tem muito ponto positivo, principalmente o Emuelec. O Emuelec é muito legal, ele tem um visual legal, ele tem uma organização interessante. O fato de você conseguir obter as informações do jogo e apresentar lá na tela com um videozinho, com a informação do jogo, a data de lançamento. E se ele é para dois, três, quatro jogadores. E ter ali o troféuzinho mostrando que ele tem retroativa. É muito legal, eu achei muito interessante. O Emuelec é muito legal para você poder navegar. É legal mesmo, sabe? E ok que tem vídeo lá que foi gravado de qualquer jeito, dá raiva de ver a pessoa jogando aquele vídeo ali. Mas, no geral, é muito interessante o Emuelec. E quando eu gravei o vídeo pela segunda vez, eu acabei não falando desse ponto positivo, que é muito bom. E atenção você que está pensando em pegar uma TV Box dessa para poder baixar o Emuelec e ter os jogos. Crie uma conta lá no site chamado screenscraper.fr. É um site francês, é um site lento, lento demais, todo travado. Olha, o dia que eu fui criar a conta, eu levei 10 minutos para criar a conta. Até conseguir clicar em registrar, escrever e criar o registro, demorou uns 10 minutos. Assim, fica lá mó tempo carregando, carregando. Muito ruim esse site, eu não sei. Eu acho que eles colocaram no servidor mais barato que tinha lá na França. O pior servidor possível para poder ter as informações lá. Mas, na hora que você cria a sua conta, te possibilita você baixar o conteúdo de lá, né? As imagens, vídeos, informações dos jogos. E colocar no Emuelec. O Emuelec faz isso automaticamente, tá? Ele vai olhando os jogos que você tem, vai comparando com o banco de dados lá do screenscraper. E vai colocando as informações nos jogos. Só que é uma coisa que demora pra caramba. O servidor deles lá é muito lento. Eu coloquei isso aqui de manhã para começar a baixar as informações dos jogos. E foi parar só à noite. Acho que ficou umas 15 horas baixando. Demora muito, tá? Então, se você tem esse interesse de baixar as informações e tal, entra lá no screenscraper, cria uma conta e aí quando chegar a sua TV Box e instalar o Emuelec, já preenche seus dados lá no screenscraper e baixa as informações por ele. Não baixa pelo DB Games, não sei o que lá, porque baixa tudo zoado. Ele vai zoar seus jogos. Ele misturou todos os jogos do Sonic lá. Sonic e Knuckles. Sonic 2 e Knuckles, sabe? Sonic 3 e Knuckles. Ele misturou tudo. Ficou tudo Sonic 2 e Knuckles. Todos, todos, todos. Ficou uma porcaria. Então, baixa pelo screenscraper que é muito melhor. E aí vai ficar desse jeito que você está vendo aí. Com todas as informações dos jogos, data de lançamento, se ele é para jogar de 2, 3 ou 4 jogadores. Isso eu achei muito legal, porque eu montei essas duas listas aí. Lista de 2 jogadores e lista de 4 jogadores. E ele encontrou esses jogos e já colocou lá automaticamente. Eu achei muito bom isso aí, porque um dos propósitos de jogar videogame é jogar com as pessoas. Jogar com a galera, se divertir. Então, ter uma playlist já com esses jogos separados, eu achei muito bom por ti. Valeu aí, moleque screenscraper. Que, pô, facilitou muito, adiantou muito o trabalho que eu teria, assim, para configurar. Outra coisa é que na internet o pessoal disponibiliza a imagem de 64GB, 32GB, lotado de jogo. E eu acho isso péssimo, porque os consoles normalmente tem só aqueles jogos específicos que são bons mesmo. O resto é tudo uma porcaria. E aí ele baixa, você baixa esse pacote aí com 1.200 jogos, 2.000 jogos de cada console. E aí você fica lá 15 anos procurando aquele jogo bom mesmo que você quer jogar. Então, eu acho péssimo. Eu gosto de eu mesmo baixar os jogos manualmente, um por um, escolher os jogos para ter aquela lista compacta, porém, com os jogos que realmente eu quero jogar. Porque é aquela coisa, na verdade a gente coloca, né, os jogos que a gente quer zerar de fato, os jogos que a gente gostaria de zerar, aqueles jogos que a gente gostaria de jogar e aqueles jogos que a gente gostaria de conhecer. Só, porque depois é só lixo, é porcaria, é jogo que você nunca vai querer jogar na sua vida. Você vê e fala, nossa que bosta, nossa que bosta. E vai pulando, você não vai, sabe? Vai só encher sua lista de jogo lá, porcaria, que você não vai querer jogar. Então, eu gosto de procurar jogo por jogo. Aí depois que você baixa só as ROMs lá, você baixa tudo certinho. É claro que você vai ter as ROMs originais, né? É óbvio, você não vai baixar jogo pirata, né? Você vai jogar só, vai baixar só as que você tem de verdade, né? Só o cartucho original. Depois que você baixa tudo lá, você entra lá no Scrapper, Screen Scrapper lá do EmuElec, e aí você baixa as informações que vai ficar legal. Bom, passando essa decepção do shader aí no dia, eu fiquei bem chateado mesmo, mas depois com o tempo eu comecei a gostar da TV Box, gostei do desempenho no Super Nintendo Mega Drive. Chegou a hora de testar o PlayStation 1. Bom, aí eu coloquei o Sound Station, configurei ele pra renderizar pelo hardware, aumentei a resolução interna, coloquei a correção de perspectiva e tal, e aí eu fui jogar e olha só que beleza! Olha isso aí, olha esses gráficos, nem parece mais pra mim. Caramba, incrível, né? Mas que pena que isso é meu PC, não é a TV Box, tá? Ela não conseguiu renderizar em hardware, mesmo mudando as configurações, nem eu mudando lá a resolução pra duas vezes só a resolução interna, ele não conseguiu. Aí eu mudei pra software e aí conseguiu emular numa boa, os jogos funcionaram numa boa, só que com a resolução original do PlayStation 1 que é 320x240, bem quadradão mesmo, sem correção de vértices e perspectiva. Um dia eu vou gravar um vídeo falando sobre isso, tá? Sobre esse problema que tem no PlayStation 1. Mas eu não consegui aumentar a resolução interna, nada, nada, eu consegui fazer nada, infelizmente não deu certo, só o software mesmo. E aí essa foi a minha terceira decepção, que eu não consegui deixar os gráficos do PlayStation 1 um pouco melhores, né? Infelizmente não rolou, e aí, né, essas três decepções aí acabou me desanimando bastante dessa T95 Max, mas o tempo foi passando e eu fui curtindo mais ela, fui aprendendo a saborear a ideia da T95, porque, assim, no começo eu tava com a expectativa muito alta, tava esperando que ia ser, tipo, sei lá, o desempenho de um mini PC, de um notebook, sabe? E não foi, lógico que não é, é uma coisa mais baratinha, né? Eu paguei 300 reais nela, você consegue encontrar ela por 260, por aí, 270, 260, paguei 300 reais. Você não vai ter um desempenho de um notebook de 2 mil, 3 mil reais num aparelho de 300 reais, né? Não tem como, tá? Então, é... Aí eu, sabe, eu fui baixando minha expectativa e vendo os pontos positivos dela, e aí eu cheguei nessa conclusão que é um aparelho que vale a pena, tá? Pra jogar, vale a pena. É um aparelhinho legal, ele roda bem o Super Nintendo, Mega Drive, Nintendinho, Atari, Arcade, roda bem. Play 1 também roda bem, sem nenhum tipo de shader, nem nada, tá? É cru, rodar ele cruzão. Mas vai rodar bem, tá? O pessoal fala de Nintendo 64, ai, aquele jogo de arcade de corrida do Nintendo 64, rodou, rodou, roda... Cara, para com isso, pelo amor de Deus, o... Mas enfim, não perca seu tempo com o Nintendo 64. Tem lá dois emuladores, tem o MM, que é o mais famoso lá, e tem o Paralel, que é o novo, que ele zoa um pouco a imagem, mas tem um desempenho bem legal, é interessante, tá? Eu até me surpreendi na hora que eu pus, porque eu pus primeiro o emulador comum, e... tudo zoado. Aí eu coloquei esse segundo, e a imagem fica meio zoadinha lá, as luzes, né? A posição das luzes fica esquisita, mas dá pra jogar, o jogo fica jogável, tá? Eu joguei o Mario 64, e dá pra jogar, me surpreendi. Mas aí, vou jogar? Não vou, não vou jogar talvez nunca. Eu tenho o Mario 64 que tava jogando no celular, deixei lá, nunca mais joguei, não tenho interesse em botar de lá, mas enfim, é cada um, cada um, né? E, ah, e Dreamcast, esquece Dreamcast também, cara. Dreamcast é nível Playstation 2. Se a T95 Max mal consegue rodar o Playstation 1, e no dobro da resolução, você acha que ele vai conseguir rodar o Dreamcast bem? Não vai, não vai. Ah, mas é por conta do emulador, não é por causa do hardware? Não, é por causa do hardware, sim. O hardware dele é mais fraco, não adianta você querer insistir. Pode ser que um ou outro jogo aí rode bem no Dreamcast, no emulador de Dreamcast, mas só, não vai. É minoria, tipo, um joguinho mais leve, aquele joguinho mais leve lá, o outro. Só, não vai, não vai rodar bem, tá? Então, se você tá com foco, ó, presta atenção, se você tá com foco de jogar os jogos da década de 80 e 90, tirando o Nintendo 64, ele vai rodar bem, ele vai suprir suas necessidades, beleza? E também os jogos de Android mais leves também, você vai conseguir jogar bem, beleza? Uma coisa importante que eu esqueci de falar é que a T95 Max, no Android dela, já vem já com Play Store, com Google Play Games, já vem com serviços do Google ativados aqui, tá? Então, você não precisa fazer gambiarra de baixar uma nova ROM, instalar o Google lá na hora da ROM e colocar o certificado. Não precisa fazer gambiarra, não. Ela já vem com o serviço do Google funcionando de boa nela, tá? Então, você não precisa perder seu tempo fazendo gambiarra, tá? Ponto positivo pra T95 Max, porque outros aparelhos, por exemplo, a Orange Pie, não tem serviço do Google no Android deles, tá? Então, ponto positivo aqui pra T95. Outro ponto positivo da T95 Max é que ela já tem Bluetooth e Wi-Fi funcionando. Aliás, Wi-Fi 5 GHz, tá? Não é só o 2.4 comum, não, é o de 5 GHz também. E muito legal isso aí, hein? Muito legal. Ela já, além de ter a entrada RJ45, que é muito melhor se usar no cabo, né? Ela também tem o Wi-Fi 5 GHz aí funcionando. E bem interessante, porque, por exemplo, a Orange Pie, ela não tem Google Play Services no Android dela e também não tem Bluetooth nem Wi-Fi. Um aparelho tão potente desse, não tem nenhum dos dois. Você tem que comprar um módulo separado e encaixar nele ali. Então, você vê, ponto positivo pra T95. Enfim, minha conclusão é o seguinte. Se você tá querendo comprar um aparelhinho legal pra você poder jogar uns jogos antigos, tá? Uns jogos de Android, assim, tranquilo. A T95 vai suprir sua necessidade, sim. Ela é muito boa pra isso, tá? Ah, eu quero assistir Netflix, legal. Esquece. Não, não pega ela. Você quer assistir Netflix e outras coisas? Pega a Mi Box, essa. Eu tenho ela. Tá lá com meus pais. Eu jogava a PlayStation 1 nela numa boa também, tá? Então, ela tem uma emulação legal também. Dá pra você jogar no RetroArc dela. Não precisa do Emuelec. Você não vai ter o Emuelec, né? Essas vantagens do layout aí. Mas ela funciona também nos jogos normalmente, tá? Funciona retroativamente. Tudo igual. Igual esse aqui. O Emuelec funciona retroativamente. Legal. A Mi Box também. Eu tenho lá. Eu tinha vários jogos na Mi Box. Roda tudo numa boa. Então, pensando em comprar pra assistir streaming, é melhor você comprar uma Mi Box. Ela funciona em 4K. É licenciada pelo Google. Funciona Netflix em 4K. Os outros stream em 4K. Funciona tudo perfeito, tá? Se você quer só jogar os jogos antigos e algum e outro de Android, a T95 Max vai suprir também a sua necessidade. Agora, se você quer jogar umas coisas mais pesadas, tipo Dreamcast, PlayStation 2, ou se quer jogar PlayStation 1 com uma resolução interna bem grande, né? Tipo em Full HD e tal. Aí, seria melhor você pegar isso aqui, ó. Uma Orange Pie. Não vai focar porque eu tô usando esse sisteminha aqui de desfoque da NVIDIA. Mas isso aqui é uma Orange Pie. Ela vem assim mesmo, crua, sem case, sem nada, tá? E ela tem um poder de processamento incrível. Eu vi um cara rodando Black, Black, que é um jogo pesado do PlayStation 2. Rodando em 3 vezes a resolução interna, ou seja, em quase 1080p. Em quase Full HD. É incrível, cara. É incrível. Ela tem um poder de processamento muito legal. É um mini PC, né? Isso aqui não é uma TV Box. É um mini PC. Então, você consegue instalar Linux, rodar como se fosse um computador mesmo, tá? Você consegue usar isso aqui como se fosse um computador. Enfim. Isso que vai ficar pro outro vídeo, tá? A Orange Pie vai ficar pro outro vídeo. Eu vou gravar vários vídeos sobre ela. Porque eu vi que no Brasil quase não tem conteúdo sobre a Orange Pie. Eu sei que tem alguns canais do YouTube que são dedicados à TV Box. Por exemplo, o CIRN Stuff. Eu acho que é CIRN. Desculpa se eu estiver falando errado. O Senhor Linguiça. O Game Station K. E vários outros, né? E eu vi que o Orange Pie só foi falado pelo Game Station K. Eu só vi vídeos lá. E eu até comentei no vídeo dele falando que eu estava impressionado sobre o desempenho. E aí ele estava falando da outra TV Box que eu acho que é a 96 Max. X96 Max. Eu acho que é isso. O processador da X96 Max e do Orange Pie é o mesmo. É o RockShip 3588. Então, como tem um desempenho parecido, eu acabei pegando o Orange Pie por causa disso. Mas isso vai ficar por outro vídeo, tá? Enfim, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que você tenha gostado da análise da T95 Max. Todas as imagens que você viu no vídeo foram capturadas aqui, tá? Elas foram gravadas pela Easy Cap. Aqui, direto da T95 Max, beleza? É uma TV Box legal, uma TV Box interessante. Mas é tudo o que eu falei aqui no vídeo, né? Tem os prós e contras, tá? Enfim, se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí e comenta. Se você não gostou, deixa o seu dislike e me xinga nos comentários. E é isso. Obrigado e assistindo. Até a próxima. Tchau.